Ah, vá para o lado. Cancele o pedido da mesa três. Eles estão muito zangados para comer por causa da polícia. Ótimo. Agora todos vão embora. O que você queria? A polícia está fazendo perguntas aos clientes sobre a pérola. E tratando eles como bandidos. Tudo bem, não é nada demais, crianças. Ainda temos pessoas com fome para comer as coisas desta cozinha. Vamos mostrar como o restaurante de comida chinesa número um de Nova York cozinha. Precisamos de um lombo agridoce, um filé com curry e yadsoba. Vamos rápido, gente. Vamos lá, depressa, se mexam. Ah, pai? Desculpa, você pode me ajudar? Ah, mocinho, onde estava? Comece a picar a cenoura da maneira da bal, como eu te ensinei, com uma ponta enrolada bonita. Ah, eu tenho que escrever um relatório sobre como a cidade de Nova York funciona. Primeiro, pique os legumes. Não se esqueça de desligar o fogo e de colocar o tofu. Como o Nova York funciona? Quer escrever um relatório? Escreva um sobre China Town. Nova York não é nada sem China Town. Opa, opa, espera aí. Agora está perfeito, com o toque do dabau. Tem muito molho de soja, cor desigual e apresentação ruim. Fora de padrão. Nem um pouco apetitoso. Nem um pouco apetitoso, não é? Nunca vi uma comida chinesa tão estranha. Pai, esse é um restaurante de comida chinesa de primeira linha de Nova York? Espera, senhor. Senhor, aqui é a cozinha. O senhor não pode entrar aqui. Ora, ora, senhor dabau. Vejo que Nova York tem sido muito generosa com meu velho amigo. O anúncio de TV diz que é o melhor restaurante chinês na cidade de Nova York. É verdade. As coisas não estão ruins aqui. Quem é esse? Essa criança é seu filho? Shaobal, esse é o cozinheiro Liu, meu velho amigo. Ah, sim. E velho amigo. Oh, você é um pequeno chefe como o Dada? Ah, estou vendo que corta cenoura da maneira antiga. Falando nisso, esse é meu filho Shao Lu. Boa noite, Dabao. Eu também cozinho. Eu sou o chefe mais novo de toda Hong Kong. Eu sempre fico feliz em compartilhar as minhas técnicas modernas de cozinha com cozinheiros mais velhos. Tchau. Tchau.